Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a mais uma sessão do canal Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro, facilitador de processos meditativos aqui com você e tenho uma grande satisfação em poder te guiar nessa meditação de Mindfulness. Uma prática que visa o desenvolvimento da nossa consciência no momento presente, voltar a atenção para o momento presente, uma técnica muito simples, mas muito poderosa. Em breve a tela vai escurecer, mas desde já eu gostaria de contar com seu apoio para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta e se inscrever aqui no canal e nas nossas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como esse. Então para começar essa prática, aonde você estiver, busque sentar-se confortavelmente, alinhar a sua coluna, mas sem enrijecê-la muito. Entrelace os dedos, eleva as suas mãos lá em cima, sentindo o alongamento da sua musculatura. E aqui, já nesse momento, vamos começar a trazer a atenção para as suas sensações. alonga os braços um pouquinho para a direita, para a esquerda e depois solta tranquilamente, respirando e deixando os braços pousarem sobre os seus joelhos. Vá deixando que a sua atenção, nesse momento, repouse gentilmente sobre a sua respiração. busca sentir toda e qualquer sensação, reconhecendo o caminho do ar pelo seu corpo, desde a entrada das narinas, até os pulmões. A expansão da caixa toráxica. Um ritmo totalmente natural. Você não precisa controlar nada nesse momento. observa a sua respiração, exatamente como ela está. Veja se você consegue sentir os movimentos musculares, os movimentos das suas costas. Olha para isso por um instante. Talvez seja difícil manter a atenção em um único lugar. E nesses momentos em que ela fugir, seja gentil consigo. Convide a atenção para estar com você outra vez. Exatamente no lugar onde está. Me volte para a respiração. Se houver algum desconforto no seu corpo. Veja se você consegue manter a respiração com ele. E se for muito intenso, você pode conscientemente ajustar um pouco a sua postura. Vá sentindo seu corpo também. Procura ver se existem áreas mais tensas ou dolorosas. Formigamento. Mudanças na temperatura. O vento que sopra sobre a sua pele, se houver. Vai experienciando cada uma das sensações. De forma simples, natural. Prestando atenção no momento que está acontecendo agora. Se pensamentos, sentimentos brotam inesperadamente, você vai convidando outra vez a sua consciência para o corpo. Para as coisas que você consegue sentir. Se existe ansiedade, se existe angústia, tristeza, tente localizar fisicamente as sensações. Como elas se parecem. A intensidade. A forma. O tamanho. De forma simples, fácil. Totalmente natural. Por alguns momentos. Deixe-se levar pelas sensações e busque acompanhá-las da melhor forma, o mais gentilmente possível. Se reconhecendo. Se reconhecendo. E se acolhendo. Después de 12 lugares. Se reconhecendo. Se reconhecendo. Se reconhecendo. Au reino de Deus. O que é nosso país? Se reconhecendo. Ou nós? O que é nosso país? Se reconhecendo. Se reconhecendo. Se reconhecendo. Eu vou respirar. Respirando profundamente, traz a tua atenção pra minha voz, pro seu corpo, pra sua respiração, para começar a retornar com calma e naturalidade. Vai reconhecendo movimentos no seu corpo, as mãos, os pés. Quando estiver pronto, pode abrir os seus olhos, reconhecer o lugar aonde você está e pouco a pouco, ainda em estado meditativo, vai digerindo as sensações que você acabou de experimentar e os efeitos da sua prática. Isso, muito bem. Nesse momento eu me despeço aqui. Fique em paz e até a próxima. Fique em paz. 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 Obrigado.